E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral todo sábado, 6h30 da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. A TV Santa Cecília agora tá 24 horas por dia, então eu já perdi a conta de quantos reprisos nós estamos com o programa na moral. Aproveita aí que você tá zapeando também pelo Facebook, curte a nossa página, Deta na Moral, programa Deta na Moral, My House, Boa TV, Banda Electra e Boteco do Neco. Quer saber onde eu tô? Já dei a dica, mas só depois da abertura. Rola a abertura aí! Rola a abertura. Voltamos com o programa na moral depois dessa abertura, aliás vem novidades aí, o programa na moral completando 10 anos, uma nova abertura feita pelo Ricardo, pela galera da produtora Bruno Brum. Nova abertura, nova trilha, efeitos especiais, programa bombando graças a Deus. Eu já dei a dica onde eu tava, né? Boteco do Neco, inauguração, eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe, participei aqui de algumas reuniões, ando palpites, parabéns, ficou lindo, cara. Obrigado, obrigado, eu acredito que essa casa, ela vem acrescentar aqui pra Santos, porque é o que falta, é um ambiente familiar e sem dúvida a comida que vai ser o ícone aqui da casa. Então a gente tem o chefe Neco, que vai dar totalmente o... A cereja do bolo, literalmente. Literalmente a cereja do bolo. Quando é que surgiu essa ideia? Eu vou montar uma oficina de carro, uma academia de ginástica? Não, o boteco do Neco. Veio um convite, foi um convite inesperado, numa mesa de pôquer, foi numa mesa de pôquer que veio o convite, porque eu sou advogado, sou construtor, e veio o convite na mesa de pôquer, vamos montar uma casa diferente em Santos. E foi isso que foi o start pra gente estar aqui hoje. Olha, logo que a gente estava aqui nas conversas, batendo papo, eles me mostraram um catálogo, na hora que eu bati o ouro naquele ventilador, eu falei, eu quero um, que me remeteu ao antigo Café Carioca. Olha, dá uma olhada nesse ventilador girando, com duas hélices na ponta, isso é, onde vocês arrumaram isso? Mandaram fazer? Não, não, na verdade, esse ventilador, ele é uma réplica de um ventilador antigo, mas que a gente tem muitas coisas antigas aqui na casa. Nós trouxemos uma balança totalmente recuperada, pelo amigo meu lá de Piracicaba, que ele só faz restaurações, né? Você gosta de carro antigo também, não? Foi pra Lindóia? Vai dizer que foi pra Lindóia agora. Isso, isso, isso. Lindóia a gente não pode faltar, Lindóia a gente não falta. Então a gente está trazendo bastante coisa antiga e vários colecionadores e antigos mobilistas vão fazer parte aqui da casa. Você acha assim, qual que é o atrativo principal do Boteco do Neco? Primeiro, eu também quero dar os parabéns, você está empreendendo no momento que o país está numa crise tremenda. Eu acho que nessa hora a crise acaba peneirando os bons empresários. Isso já de cara, a equipe do Namoral dando os parabéns pra vocês todos. Qual que você acha que é o carro-chefe aqui? Bolir bacalhau, bolir arroz? Primeiramente, eu acho que assim, eu adoro o Santos, eu nasci em Santos, eu sou de Santos e eu acredito em Santos. Então eu invisto em Santos e eu acho que a casa, ela traz, nós temos 20 funcionários. Então nós acreditamos em Santos. Gerando emprego? Gerando emprego. Mesmo o país estando em crise, eu acredito em Santos. E o prato principal, o carro-chefe daqui vai ser o filé mignon com molho de gorgonzola. Vocês estão todos convidados, vocês estão vendo aí como ficou bonito, ficou bonito, parabéns. Boteco do Neco à disposição de vocês, aqui na Pedro Lessa, quase chegando no Canal 4. É isso aí, é isso aí. Eu convido a todos pra conhecer a casa. Parabéns, irmão. Bom, o programa na moral continua aqui na inauguração do Boteco do Neco. Eu tô com a Salete aqui, que é diretora da PAI. Importantíssima. Ela vai falar um pouquinho pra você que tá em casa e quiser ajudar. Como é que faz, Salete? Pode ajudar contribuindo financeiramente, né, virando sócio-contribuinte, que a gente chama de sócio-contribuinte. A pessoa, ela pode ajudar o que ela quiser, o valor que ela estipular. Pode contribuir ajudando com doações de roupa, alimentos, produtos de higiene. Também pode ser um voluntário nos nossos eventos. Ó, isso é muito legal. A gente faz eventos, bastante. A gente fez agora, semana passada, o Boteco da PAI, que aconteceu no New Village, foi bem legal. E assim, os voluntários... Fez lá com a Neide, da New Village. Foi, foi com a Neide. A Neide cedeu a casa pra gente. Ela é um amor. Ela é muito gente fina, né? Ela ajudou bastante. Eu tenho uma curiosidade. O Poder Público entra com alguma verba nesse tipo de... Entra. Nós temos três subvenções. A gente tem a subvenção da educação, com a Prefeitura Municipal de Santos, com a saúde e com o CEIA, que é a assistência social. Mas essas subvenções que a gente recebe, elas não cobrem a despesa do mês. Então a gente tem a contrapartida, onde a gente tem que pagar a diferença das despesas mesmo, né? Deixa eu te perguntar, quem quiser, tá vendo essa matéria, quiser entrar em contato, vocês têm um site, um Facebook, um telefone? Tá, a gente tem o site. No nosso site você pode fazer doação, você pode conhecer um pouquinho da história da Pai. É legal visitar, né? E pode pessoalmente. Eu acho. Nossas portas estão sempre abertas, a gente tá sempre disposto a receber as pessoas. Ver nossos alunos, é legal ver de perto, ter o contato com a molecada, porque eles são super divertidos. Eles adoram ter visita. Então é legal ir lá, ver eles de perto, brincar um pouco com eles. E o Boteco do Neco, quem achou? Ai, sensacional, né? Nossa, que lugar agradável, super gostoso. Vai ser mais um pote pra Santos, não é? Pra tomar uma cervejinha. Sim, mais um lugar pra gente frequentar. Muito legal, olha, sucesso pra eles. Tomara que isso daqui prospere. Ótimo tê-la aqui na moral e falar sobre a Pai um pouquinho. Obrigada, Adeta, a você. Obrigada pela sua oportunidade aí de estar mostrando o nosso trabalho. E convidando você pra ir lá também conhecer a gente. Vai lá ver, gatinho. Vamos ver a peça. Inauguração do Boteco do Neco. Sensacional. Recomendo. Vem pra cá. Olá, gente. Afinitar convites, novamente, trazendo uma dica pra vocês. Hoje eu estava pensando em falar sobre como montar a lista de convidados. É tão difícil. Quem a gente vai convidar? Quem vai ficar de fora? Vai ficar gente de fora. Não tem jeito, não é? Primeira dica sobre isso. Converse com a sua assessora ou com o seu assessor. É a pessoa mais indicada pra te orientar. Vamos pensar em mais alguma coisinha. Você convive com a pessoa? Você encontra com ela sempre? Não encontra? Ela não tem que estar no seu dia. Se você for convidar os seus amigos de infância, que você não vê há 10 anos, vai ser infinito. Seria incrível, mas não é um encontro, não é uma confraternização, é o seu casamento, é a sua festa de 15 anos. Mas vem aqui na Afinitar, a gente toma um café e conversa mais também, tá bom? 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade pra você. Informações ligue. 3223-5375 ou no WhatsApp. 99623-4494. Se preferir, entre no site. Autênticavistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade zero quilômetro. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. Ena Colorado. Motor 1.8 Evoflex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa R$ 0,99. Venha fazer um teste drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição. Santos. A Madeira Mar é uma empresa que está na baixada. Há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó 160 Santos. Telefone 3202-6700. Casarão Motos. A sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno, Bruno, Bruno Filmes. O cara está bebendo em serviço, experimentando. Bom, eu já vou começar por agora na moral e totalmente à vontade. Estava batendo um papo com o Fábio, esse aqui é o Flávio, um dos parceiros aqui, um dos sócios do Boteco do Neco. Aí eu falei, por que você decidiu, tipo, um Boteco do Neco? Não montou academia, uma oficina de carro, sei lá o que, né? A ideia é ter mais uma opção de lazer na noite de Santos, né? Conselhando. Uma cerveja gostosa, um ambiente interessante, bons pratos de culinária. Esse é o objetivo, ter uma opção de lazer para a família aqui em Santos. Você detectou isso em Santos, você está pautando esse tipo de empreendimento, você pesquisou, como é que você chegou nesse consenso? Olha, eu não diria que foi uma pesquisa, assim, muito detalhada, não. Foi mais uma questão da gente conversando, a gente sempre procurando opções interessantes, de lazer. E a gente achou que tinha espaço para fazer um empreendimento desses. conciliando boas opções de gastronomia, cerveja gelada, um ambiente gostoso para a família, os amigos, sem muita preocupação. Um ambiente descontraído, mas com uma boa oferta de alimentação e bebida. Eu estava aí, a gente fez umas imagens, foi as imagens, Ricardo, da galera da cozinha montar um time massa, né? O time da cozinha é campeão, é campeão. Além de ser um pessoal tecnicamente muito bom, é um pessoal com humor, com astral, fenomenal. E a gente sabe que isso aí se transfere para a comida. Comida feita com amor. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da casa, eu vou falar para vocês quantas pessoas cabem sentadas aqui. Sentadas cabem mais de 200 pessoas, se não me falha a memória, é 216, para ser bem exato. E hoje, dia da inauguração, convidou os amigos. Hoje é a inauguração, a gente convidou os amigos, e é para realmente mostrar o que a gente quer da casa. A gente quer a casa com um ambiente familiar. Eu participei de algumas reuniões, como eu falei na entrevista com o Fábio, fizemos um test drive de pastel, lembra? Dei palpite em tudo aqui, cara. Porque me senti em casa, sabe quando dá essa empatia logo de cara? O Neco eu conheço há 50 anos, sem exagerar. Tenho 54, conheço desde os 4. O Fábio, o Flávio, que eu me sinto em casa. Eu tenho certeza que você também vai se sentir assim, bem acolhido. Vem que a gente espera vocês. Parabéns. Obrigado. Ter investido em Santos, gerado emprego. É isso aí. E acreditando na nossa cidade. Dá uma olhada na festa aí. Bom, o programa, na moral, continua passeando aqui pelo Boteco do Neco. Inauguração hoje. Aí eu cruzo o meu amigo Elie do Cadillac. Bom tê-lo aqui. O que você achou aqui, Elie? Tem que prestigiar meu amigo Neco, né? Ele que montou a cozinha do Cadillac. Irmão nosso lá desde a inauguração. Ele que nos ajudou lá a fazer aquela casa, né? Aquela maravilha que é o Cadillac, que eu sou apaixonado. Eu sou suspeito de falar porque o Neco é meu irmãozão. Aliás, um dos sócios aqui, o Fábio, a Varenga, ele também gosta de carro antigo, assim como você, né? Quantos carros você tá hoje? Tem lá uns 8 ou 10 brinquedos ainda. Tem lá um Chevrolet 39 branco, maravilhoso, categoria Street Road. O maior Camino 60, agora a recém-chegada dos Estados Unidos, maravilhoso. É o Camino? É. Uma Impala 60 também. E alguns outros brinquedos que eu não lembro mais lá. Mas a gente queria também falar uma coisa muito legal que vai acontecer de 25 a 28 de novembro. 25 a 28 de novembro. Você que gosta de passear, gosta de viajar, gosta de rock and roll, gosta de motocicleta. Tem um cruzeiro da Harley Davidson em parceria com o Cadillac, né? Exatamente. É chamado Cruzeiro do Rock. Nós estamos fazendo esse cruzeiro no MSC Preciosa. Em novembro é Cadillac e Harley Davidson com a banda Rose Rock, com um trajeto bem legal, bem diferenciado, que é Porto Belo, Camboriú. Acho que é até novo esse trajeto, se eu não me engano. É um trajeto novo, muito legal e curto, muito rápido, no custo baixo, que sai sábado e da terça de manhã cedo, da terça-feira seguinte, seis horas da manhã, já chega em Santos. Adoro esse cara, eu tenho uma empatia por ele, não me pergunte como, se é de outras vidas, enfim. Então, olha, do dia 25 a 28 de novembro, pesquisa aí no Cadillac ou na Harley Davidson, vai ser o cruzeiro da temporada. Com certeza, conto com o pessoal aí pra prestigiar que vai ser uma viagem inesquecível do rock. Bom tê-lo aqui no Namoral, vamos ver a festa. O Arnaldo Lafuente, famoso Neko. Bom, Detinha, bom, você falou que muita gente não sabe... Aliás, meu pai comentou, mas já, o gesso, tudo, é. O cara está bebendo em serviços. Tá aí o áudio? Tchau, tchau, tchau. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade pra você. Informações, ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. Ena, Colorado. Motor 1.8 Evoflex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa R$ 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos. Rua da Constituição, Santos. A Madeira Mar é uma empresa que está na baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Casarão Motos, a sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. TECBOOT, o piso náutico sintético mais real do mercado. Com textura de madeira e várias tonalidades para melhor compor as combinações da sua embarcação. Informações 13 97413-3009. DECBOOT, seu barco bem vestido. Epreção 3 smolz. TECBOOT, seu barco bem vestido. Eparo 3 smolz. TECBOOT, seu barco bem vestido. Eparo 4 smolz. Eparo 4 smolz. Eparo 4 smolz. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica, Bruno Brunfilmes. E nós estamos aqui na parte operacional da cromática. Só 30 anos de mercado, né Paulo? É isso aí. Começamos com estamparia e hoje estamos na comunicação visual a todo vapor. Bastante tempo. Estou vendo aqui uns trabalhos da cromática e são bem legais. Tem essas letras aqui, né Paulo? Elas são do quê? O que você fez? Essa letra vai virar um painel, né? Foi feito isso aqui pelo cliente, né? E é uma empresa em que ele trabalha com os containers. Então a gente fez uma placa onde a gente colocou essas letras de PVC. É um PVC expandido, um material leve, fácil, um custo-benefício muito bom. Pintamos na cor que é do logotipo do cliente e fizemos essa aplicação. É um painel bem bonito, diferenciado do que o pessoal está acostumado a ver. Muito legal. Falando um pouco de película para barco, que é um outro nicho de mercado que o nosso amigo apresentador do Namoral, que também é Bolt TV, nosso amigo DetaFaz, são as películas para barco. Explica um pouco qual é a diferença desse tipo de película para o residencial e para o home office. O que é? Qual é a capacidade dela? O que ela aguenta? Sereno, mar? Enfim. São películas especiais, né? São películas que normalmente são importadas em formatos diferentes, onde a durabilidade é bem maior do que a residencial. A residencial, por ser interno, dura, eu não vou falar que dura 10 anos, mas daí para mais. Dura muito tempo, ela não vai acabar porque não tendo incidência de luz, nem agressão de intempéries, nem nada. Agora no barco a conversa é outra, né? Porque só a maresia que tem, ou a... é, são essas... tudo o que tem, então nós temos uma película importada que a fixação é boa. A remoção também não estraga o barco. Nós aplicamos uma outra película de resistência para deixar mais resistente em cima. A cor aguenta muito mais tempo, né? Nossas máquinas imprimem o formato que precisar. Se o barco for de 40 pés, 50 pés, ela vai imprimir sem emenda, né? Então é bem legal isso, ou seja, a resistência fica bem maior. Você pode colocar na parte de cima, nas laterais e pode ficar na água, não tem problema nenhum, fica impecável. É isso, cromática completíssima. Para o meu projeto eu estou descansada, porque eu tenho para atendimento ao cliente final, ao construtor, a linha de barcos, a linha de... o que mais que temos? Segurança com as nossas placas. Troféu! Os troféus, os troféus a gente até esquece, é uma coisa bem legal, a gente está trabalhando isso para a parte corporativa. O que significa isso? Troféu sempre a gente fala e lembra de evento esportivo, é bom, a gente também faz. Agora, motivacional a gente está usando bastante. Parabéns, Paulo, obrigada pela parceria, viu? Obrigado, Elisana. Até mais. Vamos lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto